Um passeio pela Mina da Passagem. Contato com lendas e vivências de quem trabalha há anos em uma das minas de extração de ouro mais antigas do país. Igreja Queimada. Um resquício de um crime secular que deixou apenas os escombros e muitas histórias. Isto e muito mais vocês vão ver aqui, no Triângulo das Gerais. Não saia daí, porque o programa está só começando. Igreja Queimada. Um resquício de um crime secular que deixou apenas os escombros e muitas histórias. Igreja Queimada. Mas não é esse o título dela. É que ela é matriz de Nossa Senhora da Conceição. Foi fundada em 1716 e foi registrada em 1750. Toda essa região, tanto Ouro Preto, Mariana, aqui mesmo, todas essas localidades vão surgir no final do século XVII em função da descoberta do ouro. Aí com os primeiros povoamentos eles construíam as capelas. Isso era uma das primeiras providências que se faziam. A partir do momento que esses lugares iam se organizando, a primeira... eles sempre queriam transformar a capela em matrizes. Mas parece que por volta da metade do século XVIII, mais para o final do século XVIII, já não tem... a exploração do ouro começou a rariar, começou a ficar difícil. E possivelmente o povoado foi se esvaziando. As pessoas foram para outros lugares. E ela permaneceu, vamos dizer assim, quase que em construção, mas incompleta. Começava a construção do altar para frente. É para já ter a missa. Ela foi queimada no dia 17 de fevereiro. Já tinha passado até a festa de São Sebastião, mas foi numa reza de São Sebastião que aconteceu esse incêndio. Porque o meu avô contava que... Ele morreu com 96 anos, tá? Eu vou fazer 76. Ele contava o seguinte, que o lugarejo era pouca família. Era umas 50 famílias que tinham. Então, acordaram com aqueles estouros. Quando eles saíram para o meio da rua para ver o que era, era a igreja que estava sendo queimada. E tem duas versões. Uma de que... Na hora que balançou o turíbulo, na hora da reza, caiu uma brasa. Mas o sacristão não apanhou, não fez nada, não. Ele só arredou ela para debaixo do altar. E ela era muito rica em rouparia e prata. Então, eles acreditam que uma das causas do incêndio foi que não fechava a igreja. Isso fumegou, né? E incendiou a igreja. É, os antigos contavam, né? Que foi numa época de Semana Santa. Que veio, acho que foi ladrão, né? Para roubar. E não sabe se ele esqueceu a vela acesa, porque não havia luz, né? Era a vela. Não sabe se ele esqueceu a vela acesa, porque a igreja era cheia de cortinas, né? E pegou fogo. Esse rapaz contou numa cadeia, né? Porque ele tinha pôs fogo numa igreja aqui em Minas Gerais. E na época era essa daqui que se queimava. E na época era esse rapaz. Já no início do século XIX, a gente tem notícia que a igreja ainda estava em obras e estava num estado quase que de abandono, né? E a população querendo recursos para complementar a construção. Em 1830, né? Aí acontece esse incêndio. Que a gente não sabe exatamente o que afetou, né? O que que comprometeu. Mas possivelmente o altar morre e alguns retábulos, que são altares laterais, foram queimados, cobertura, parte do forro e piso. Ela é muito clássica, no sentido de não ter muito daqueles elementos barrocos, né? Que a gente tem uma fachada mais movimentada. Ela tem, vamos dizer, um equilíbrio muito grande. Ela é bem um retângulo deitado, né? Normalmente no barroco, ela é mais vertical, tá? De barroco, vamos dizer, seria essa parte central, que é um pouco mais pra frente. Você tem algum movimento na fachada, mas muito tímido, né? Porque poderia ser, por fora, muito austera, muito contida, vamos dizer assim, e o interior mais movimentado, né? Que seria o barroco desse primeiro período, né? Do início do século XVIII. Quando eram irmandades, num primeiro momento, se enterrava dentro das igrejas. Aqui também tinham essas campas, que são aquelas sepulturas que ficam dentro da igreja. Aliás, o pessoal achava que ser enterrado dentro da igreja, você garantia a passagem para o céu quase que imediata, né? Então, quando foi proibido, isso foi começo do século XIX, foi proibido enterrar dentro das igrejas. Aí eles passaram a ser enterrados fora. Mas houve muita revolta, sabe? Demorou uns 20 anos para essa lei pegar. Tem meu pai, minha mãe, meus irmãos, dois irmãos sepultados aqui. Recente, né? Porque todos são sepultados aqui. Meus avós. Ah, significa muito bom, porque a gente, quando... A gente está sempre visitando eles aqui, né? Sempre a gente vai visitar eles aqui. Porque aqui foi uma matriz, né? De nossa sala da Conceição, que foi queimada e virou cemitério, né? Um lugar sagrado. Um lugar sagrado, é. Era uma maneira de sujeito ir para o céu. Então, quem tinha consciência pesada, investia na construção da igreja como se ele estivesse garantindo o seu lugar lá no céu. Entendeu? Era uma coisa muito assim, né? A questão religiosa era importante, mas mais do que a questão religiosa, também a afirmação do poder e da autonomia de cada lugar. Como aqui ficou vazio, não tinha muito sentido, né? A solicitação de vender a prataria, isso é documentado. Esse paro que veio, isso foi até publicado, são umas visitas pastorais. Tinha um padre, Raimundo Trindade, cônigo Raimundo Trindade. Ele foi responsável para fazer uma vistoria na Arquidiocese. Então, ele vai em todas as igrejas e capelas e vai relatando como é que ele encontra isso. Isso é um livro, né? Então, essa é uma notícia muito fidedigna. E tem o, vamos dizer assim, o registro, o boletim de ocorrência do incêndio, que esse se perdeu. Mas tem a notícia dele no próprio cônigo Raimundo Trindade. É um sonho da comunidade inteira reerguer essa igreja. Ela foi erguida no auge do ouro. Coitados dos escravos, quanto eles sofreram para carregar essas pedras e colocar no lugar que eles precisavam dela. Hoje, nós estamos no auge do progresso, com máquina, com tudo, né? E até hoje, nós não achamos novos bandeirantes para reerguê-la. Eu li num jornal lá em Itabirito, que 160 milhões estavam vindo para Ouro Preto e Mariana, para essas igrejas, as coisas antigas, né? Para recuperar. E aqui faz parte do patrimônio histórico de Ouro Preto. É tão antigo quanto lá, porque Ouro Preto é de 1600 e pouco. Aqui é de 1700, por volta de 1700, 710. Quando estava acontecendo a fome lá em Vila Rica, né? Hoje é Ouro Preto, mas naquele tempo era Vila Rica. E todos caindo no meio da rua com as bolsas cheias de ouro. E ninguém lembrou que tinha que alimentar. Então, foi naquela época que o capitão Antônio Pereira Machado descobriu que aqui era arquimilionário em ouro. Nós temos diversas minas aqui que foram exploradas tirando o ouro. E para aqui nunca sobra nada, né? Nosso Deus, muitas minas que tem aqui, né? E depois das minas de ouro, veio o minério, que há quantos anos também eles tiram o minério aqui, que é levado para diversos países e vendido em alta escala para todos os países, né? E para nós, você vê a pobreza que é um distrito, não tem nada direito. Tudo aqui tem que ser na briga, senão não consegue. Se diz conta que ele tinha perdido a chave do sacrário, então ele andava a cavalo nas ruas procurando, né? E sempre nas portas ele parava. Parava para ver, acho que se ouvia alguma coisa, né? Uma vez a turma, até meu pai mesmo contava que eles cercaram a rua de um campo a outro. Juntou uma porção de rapaz, né? E deram as mãos para ver ele passar, para ver o cavaleiro passar. E quando eles assustaram, eles já estavam do outro lado. O cavaleiro já tinha passado, já estava do outro lado. Não viram, só viram o outro pé do animal. As histórias, as lendas, as impressões de quem viveu grande parte de seu tempo na mina da passagem. Não saia daí, porque o Triângulo das Gerais volta já.